Menina, sangue de Cristo o tempo deu, moleque, isso tudo deu. Olha esse tanto carboidrato, eu tava vendo no Fantástico, minha filha. Que carboidrato faz um mal, que o Cristo faz saúde, coma não. Tem alguma sua saúde, coma não. É sério, é sério. Moleque, essa cara tá tão gordurosa, filha. Olha, eu tava vendo no Fantástico, aquele grau do Virela. Dizendo que cara de bíblia, assim com muita gordura, fala um mal, triste, frutão. É, minha filha, coma não, minha filha. Eu tenho a boa sua saúde, que a saúde é a coisa mais palpita, que é a gente tem. Tá sério? Eu vou ser um doce de banana, né? Porque banana é fruta, eu acho que pode. Menina, pelo amor de Deus. Olha, a doença do século agora é diabetes. Todo mundo se lascou, tá no negócio assim, coma não, minha filha, pressa não. Coma não, vá por mim, vá por mim, eu quero o seu bem, entendeu? Olha, agora sim, agora tá saudável, tá saudável, agora pode comer. Agora coma só uma, viu? Porque tem muito só, viu? Minha filha, eu tenho que dar saúde, o clube de saúde é o que tem. É o que tem, é o que tem, é o que tem. É o que tem, é o que tem, é o que tem.